Olá, aqui quem fala é a Nath, sejam bem-vindos para mais um vídeo de receita vegana. Hoje a gente vai fazer uma soja à bolognesa. Eu tô aqui com o cabelo lavado, cara lavada, que hoje é domingo, é dia de deixar a pele respirar, então eu não passo maquiagem, a menos que eu tenha que fazer alguma coisa que eu realmente precise passar maquiagem, sei lá, fotos ou algo assim, senão eu evito total. Então eu vou mostrar aqui o que vocês têm que fazer com a soja antes, num dia antes. Quando vocês comprarem a soja, ela vai estar assim, dura, seca, soja texturizada, então vocês vão colocar ela, lembrando, ela dobra de tamanho, tá? Então vocês vão colocar ela em água um dia antes, ela tem que ficar umas 12 horas em água, se você puder trocar essa água, melhor, mas lembre de colocar em água, porque assim você vai tirar os antinutrientes dela, eles vão pra água, e também você vai já hidratar essa soja, que ela precisa ficar molinha. Então a minha tá aqui desde ontem, eu vou agora lavar isso aqui e vou espremer essa soja, pra ela escorrer o máximo de água possível. Já escorri a água, já espremi ela ali na pia, mas eu vou deixar ela aqui em cima de um outro recipiente, pra ela escorrer, se ela tiver mais alguma coisa pra escorrer, ela escorrer um pouco mais. Enquanto isso eu vou cortando a cebola, que é uma das coisas que eu vou usar pra temperar a soja. No mesmo esquema que eu falei no outro vídeo, cada um corta o tamanho da cebola do jeito que gosta. Eu gosto de pedaços maiores, tem gente que gosta de pedaço pequenininho, então isso vai totalmente de gosto. Coloquei aqui o azeite pra esquentar, pra poder fritar a nossa cebola. Fazendo com uma mão só, eu ficava fazendo besteira, né? Tô precisando de um auxiliar pra filmar aqui. Uma coisa que uma vez eu vi num programa de culinária, e hoje em dia eu faço, é colocar, a hora que tá fritando a cebola, eu coloco o sal nela. A intenção é ficar um pouco mais crocante, e eu não sei. Já acostumei, já não lembro mais como é fazer sem esse sal na hora de fritar. Mas eu acostumei a fazer assim, então toda vez eu coloco o sal ali na cebola, e daí começo a mexer pra fritar ela. E gosto sempre de usar a colher de pau. Eu vou cortar aqui também meio pimentão pra colocar nessa soja. Vou colocar aqui também o pimentão, pra dar uma refogada nele. Agora que a gente já refogou a cebola, refogou o pimentão, eu vou colocar a soja e refogar por um tempo ela junto com a cebola e com o pimentão. Eu não vou mostrar aqui eu colocando a soja, senão eu vou derrubar a soja pra tudo quanto é lado. Ó, coloquei ela aqui, e agora eu começo a refogar até pra dar uma secada na água que ainda está na soja. E assim ela já vai pegando tempero também. Você já pode pôr sal também, viu? Vou colocar até agora aqui um pouquinho de sal. A soja, ela não tem tempero em nenhum, então pra ela ficar gostosa, você tem que caprichar nesse tempero. Agora que eu já refoguei ali um pouco, eu vou colocar aqui o provençal, que é alho e salsinha desidratado. Eu sempre coloco aqui, eu não sei, no Brasil não é tão comum, mas aqui encontra muito mais fácil. A quantidade é totalmente de gosto, eu geralmente coloco bastante, gosto muito disso aqui. Mas, cara, tempero é uma coisa que você coloca de acordo com o que você gosta. Não tem muita regra. Eu vou temperar também com pimenta calabresa e com pimenta do reino, também totalmente a gosto. Nossa, a peste tá tão vazia minha pimenta do reino. Eu vou colocar também um pouquinho de páprica picante, mas bem pouquinho mesmo. Agora que eu mexi bastante, refoguei tudo, tá ali pegando um temperinho, todos esses temperos que eu tô pegando, a soja tá absorvendo. Eu vou colocar o molho de tomate pra gente cozinhar essa soja. Mas, por favor, não coloque aquele extrato de tomate, não coloque aquele massa de tomate que vem em pacotinho. Aqui lá tem um monte de conservante, um monte de coisa. O que eu sugiro? Ou você fazer seu próprio molho de tomate, cozinhar o tomate e tudo mais, bater. Ou comprar assim. Esse vidro aqui, ó, eu não sei quanto que sairia no Brasil, mas eu tenho certeza que se você for em loja, assim, que vende produtos vegetais, em coisas mais artesanais, você encontra por preço melhor. Porque aqui é comum você encontrar no mercado. No Brasil, acho que não é tanto. Eu pago 4 reais num vidrão desse aqui. E o que tem aqui dentro? Tomate. Mais nada. Só tomate triturado. Às vezes, alguns vêm com água e tomate, mas esse aqui é só tomate. Então, use algo assim, que fica mais natural, fica mais gostoso também. A quantidade de molho que você vai usar vai depender de como você quer esse molho. Você quer ele mais grossinho, mais ralo, porque algumas pessoas gostam até de adicionar água pra ficar mais ralinho. Eu gosto dele mais grossinho. Então, por exemplo, nessa quantidade aqui, eu usei, acho que dois terços do vidro. O restante desse vidro, eu congelo esse tomate. Eu vou lá, vou colocar num potinho e vou congelar, eu posso usar em outra receita. Às vezes, um dia, tô na correria, eu preciso fazer um macarrão com molho. Aí eu pego esse molho que tá congelado, descongelo e faço o macarrão. Outra coisa que eu vou incluir no meu molho, que eu gosto de pôr, são champignons. Então, eu comprei aqui. Aqui, né, gente, não é caro, viu, gente? Então, por isso, às vezes, esse daqui, ó, eu vou cortar em três pedaços pra render mais. E vou colocar ali no molho também. Coloquei o champignon aqui dentro, vou experimentar quanto tá de sal. Porque, assim, agora eu vou tentar já equilibrar o sal. Porque eu vou deixar ele em fogo baixo, cozinhando por um pouco, por um pouco tempo, pra soja pegar o máximo possível de sabor. Precisa de um pouquinho mais de sal. Hum, e uma coisa, assim, que vocês vão notar quando vocês prepararem soja, pelo menos, eu acho, que no outro... Se bem que na maioria das comidas, eu acho que no outro dia tá mais gostoso, mas soja principalmente. Eu sempre acho que, tipo assim, ó, eu fiz, por exemplo, pro almoço. Aí eu vou comer na janta, ou vou comer no almoço de amanhã mais um pouco, vou deixar na geladeira. A de amanhã vai tá mais gostosa, mais saborosa. Justo porque eu acho que a soja vai pegar mais o tempero que a gente colocou aqui. Coloquei os temperos, coloquei o molho, o champignon, agora eu vou baixar o fogo e vou deixar ela cozinhando em fogo baixo por uns 5 a 10 minutos, por aí. Uma coisa que eu gosto muito de colocar no molho também é páprica defumada. Só que assim, se você nunca comeu, se você nunca experimentou, eu sugiro que antes você coloque numa porção pequena e veja se você gosta, porque ela muda bastante o gosto. Eu acho maravilhoso, mas pode ser que tenha gente que não gosta, já dá um gostinho assim defumado muito, muito bom. Então é uma opção de você colocar também no molho, fica sensacional se você gostar. Mas então assim, experimentem gente, tentem experimentar novos sabores, novos temperos. Isso faz muita, muita, muita diferença na hora de você cozinhar. Eu sei que tem gente que só usa sal, alho e cebola. Aí fica aquela comida simples, com o mesmo gosto de sempre. Assim você pode variar um pouco o gosto da tua comida. Quando a soja já tá pronta, eu coloco ela no prato, às vezes eu coloco isso aqui por cima. Ele é levedura em flocos, você vai encontrar pelo nome também de Nutritinowist. Então, geralmente é caro, mas rende muito. Um platão desse aqui, aqui na Argentina tá uns 35 reais, mas rende bastante. Eu tô usando já há dois meses e ainda não acabou. Dois meses? É, quase isso. Tipo, desde que eu cheguei eu comprei. Na semana que eu cheguei. Acho que no dia seguinte que eu cheguei eu comprei. Então eu uso direto em sopa, em salada. Nossa, fica uma delícia colocar na salada. É muito bom, ele tem muita proteína, muita coisa boa pra você colocar e acrescentar. Ah, no macarrão eu uso como se fosse queijo ralado. Então assim, macarrão, geralmente eu faço de grão de bico. Então ele tem muita proteína. Mas se às vezes eu faço um macarrão que é de trigo, não deu tempo de comprar o de grão de bico, eu coloco isso aqui por cima e daí fica uma comida mais nutritiva. Então experimentem isso aqui também, que é muito, muito bom. Tá prontinho aqui o meu almoço, a salada e o molho de soja. Você pode colocar também, misturar com arroz. É que eu evito comer arroz, mas com arroz dentro do pão fica uma delícia. Tô aqui fazendo um update e agora já é de noite, domingo à noite, e eu vou cozinhar um macarrão e colocar a soja por cima. Então assim, funciona super bem também com macarrão, gente. Eu amo fazer assim, eu tava com vontade de comer macarrão, daí eu falei, acabou a salada, eu só tinha soja. Eu falei, quer saber, vou comer macarrão com soja. E eu já fiz outras vezes e fica muito bom. Tô aqui cozinhando e depois fica pronto e eu mostro aqui pra vocês. Cozinhei o macarrão, já esquentei aqui a soja. Então eu pego ela, coloco aqui em cima. Acho que eu até dei uma exageradinha, né? E pronto, só misturar e cair pro abraço. E colocar aquele lá que eu já mostrei, que é o Nutritinowish, a levedura, que eu uso como se fosse queijo ralado. Tá pronto, gente. Fica muito bom isso aqui. Esse então foi o vídeo receita de hoje. Eu espero que vocês façam, que vocês gostem. Depois me deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, quando vocês fizeram, se gostaram. E se tiverem sugestões de receitas, também deixem aqui. Numa dessa tem alguma coisa que eu não conheço, ou algum tempero que eu não conheça. Enfim, gente, espero que vocês gostem. Eu vou tentar sempre que eu puder postar lá em segundas-feiras, porque é o Segunda Sem Carne. Existe um projeto chamado Segunda Sem Carne. E sempre que eu puder, eu vou postar uma receitinha nova aqui. Nesse jeitinho meio simples mesmo de fazer. Pelo menos por enquanto. Vai que um dia eu tenha alguém pra filmar eu fazendo as receitas. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.